Essa semana foi aniversário de Bert Hellinger, aquele que estruturou as constelações como nós conhecemos. Graças a ele essa consciência, esse conhecimento pode chegar até mim, então eu sou muito grata porque eu pude transformar minha vida, portanto mudar o meu destino para dentro de uma realidade que eu sempre sonhei. Conta para mim lá no privado, você tá trilhando o caminho que você sempre sonhou, nós temos a mania de nos conformar com aquilo que nos é apresentado, mas na verdade nós estamos seguindo a vida, sendo regidos pelo nosso inconsciente. A gente herda conteúdos emocionais dos nossos pais e antepassados, copiamos também muitos condicionamentos e nós seguimos na vida com esses condicionamentos, achando que aquilo somos nós, que aquele é o nosso destino. Quando nós levamos luz e consciência para esse inconsciente, nós podemos mudar tudo. Você quer transformar a sua vida? Vem conhecer a terapia sistêmica, as constelações familiares, isso vai te transformar, portanto vai mudar a tua vida.